Eita porra! Que ataque moleque! Tá feio? Pula não, pula não que é bom Caramba Aí sim peixe Parabéns pra você, olha só Eita porra! Essa CCM vai arrebentar menina Eu acho que é fatal, letal o nome dela Só sei que ela está estreada Olha só Parar o caiaque Que ataque! Peixe Você está de parabéns Mais uma vez Uma vez que nem na boca dele Vou mostrar de novo aqui O toconinho bruto Que ataque que você deu hein Vai lá Olha lá que você tem todo direito Aqui foi a bicha CCM Acho que é fatal, letal Negócio assim o nome dela 90cm Show de bola Tchau 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 Tchau